e você pegou a preta e foi que ano que foi em 2000 outubro de 2000 2000 quem que é a idade eu tenho 41 o Gabriel quando você pegou a preta quem que tava dominando as competições nessa época aí cara do esportivo na faixa preta em São Paulo na faixa preta era o leozinho né que ganhava chegava a ganhar os absolutos aí tinha o mais feitosa né é assim São Paulo de cara eu já falo era o leozinho feitosa assim nas pretas de mundial que ganhava era o Heuler Heuler era Saulo era Saulo Ribeira Chaolin Gurgel é a Mauri Biteti acho que tinha até o Travem nessa época aí né Travem tinha todo mundo o Guigo lutava direto o Guigo pô ele ganhava absoluto grande o Guigo e o Tata faziam direto as finais do pesadíssimo e agora olha só o Gabriel assim eu soca 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 também né soca é eu eu sempre gosto de fazer lógico uma análise né da do do atleta é obviamente pelo pelo desempenho dele mas principalmente dos títulos né mas principalmente quem foram os oponentes né às vezes eu te vejo alguns atletas tem muitos títulos mas não com não com atletas não tão expressivos né mas aqui se a gente for fazer rapidamente aqui é você competiu e ganhou né de atletas como Roberto Tosi Eduardo Teles é deixa eu ver quem mais é Fabrício Verdum né Rodrigo Cavaca é o Tererê é quem mais é o Otávio de Sousa Otávio de Sousa quer dizer pô só cara Alexandre de Sousa só cara pedreiríssima né atletas assim de alto nível né cara qual qual você acha que foi seu né você teve algum adversário é oponente assim costumeiro deixa eu até falar que essa pergunta do Marcos dela dela mama aqui deve ser empresa dela mana Marcos dela mana é então ele até fez essa pergunta coloquei aqui no ar agora ah legal não tinha visto quem foi seu grande oponente ao longo de sua carreira cara é o meu um oponente que que o jogo não bateu a gente no jiu-jitsu tem essa expressão o jogo não bate você vem para ganhar e eu não consegui achar o time de andar na frente do cara quem 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 é da luta entende quando você tá na luta se você não começa imprimir um ritmo que faz o cara se defender de você você tá sempre atrás do cara na luta e esse cara era o Braga Neto cara que foi uma pedra no sapato isso para mim eu não acertei eu não acertei o time para lutar com ele isso é complicado né tem muito muito não tem 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 essas coisas tem essas peculiaridades no jiu-jitsu que só quem luta entende que é que que você pega não eu ganhei do o pulando ganhou do Braga Neto eu já ganhei do cara não dá para você fazer essa essa analogia não cara é é incrivelmente um atleta que eu que eu vejo lutando né nas que inclusive nós vamos ter um filme logo mais aí é o próprio tererê né é ele é um ele é um tipo de jiu-jitsu que né na minha na minha ótica é difícil é um jiu-jitsu imprevisível né assim ele não é um jiu-jitsu ortodoxo é você não sabe o que ele vai fazer né você não consegue né ler muito ele e você lutou com ele né enfim então esse fatalmente vai fatalmente vai ser uma resposta que ele vai dar ele falou meu ele ganhou de todos os melhores e ele vai falar o Gabriel era um dos caras com grande expressão da época mas não é não fui o mais expressivo o cara que mais ganhou tinha caras mais com muito mais notoriedade que eu na época e aí ele vai falar isso meu jogo não bateu com o cara não conseguia fazer nada ele não conseguiu fazer nada comigo Fala pessoal meu nome é Fábio Kutakau sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante é os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo então o o o o o o o o o Tchau, tchau.